Olá! Hoje no Diversidade, a atriz Ana Paula Faustino fala pra gente sobre teatro e questões sociais. Quem acompanha os eventos culturais da região com certeza conhece a Ana Paula, tanto pelo trabalho como atriz, quanto pela organização do Caratinga Afro. Em 2019, ela juntou esses dois universos e lançou o monólogo da paz, uma adaptação de um texto de Marcelino Freire sobre a violência que atinge a população negra e periférica. A gente conversou com ela sobre esse e outros temas, olha só. Meu nome é Ana Paula Faustino, eu tenho 26 anos, sou moradora aqui de Caratinga, porém nasci em Apim, fui criada no Espírito Santo, que é Guaçuí. Eu morei aqui em Caratinga, 3 anos de idade, eu e minha família, a gente foi pra Guaçuí. E aí eu fiquei lá em Guaçuí até os 9 anos de idade, onde eu tive o primeiro contato com o teatro. Lá tem um espaço mesmo de teatro chamado Teatro Fernando Torres, onde o meu colégio, que é a rede pública, né, eu acho que ele existe até hoje, nunca voltei lá. E aí ele tinha esse costume de estar levando a gente, de levar a turma, de conhecer pontos turísticos da cidade. Então foi onde eu tive a primeira oportunidade de estar em um teatro e cheguei a atuar lá. Vagamente eu lembro disso, mas eu cheguei a atuar no Teatro Fernando Torres. É normal quando a gente é criança, todo mundo perguntar o que você quer ser na vida. E eu sempre tinha certeza que eu queria ser livre. E o que é liberdade nesse mundo, né? A liberdade ela vem restrita, cheia de regras. Mas é dentro das possibilidades dessas regras que eu gostaria muito de ser livre e sempre quis ser atriz. Era o meu ideal, era o meu foco, era aquilo que eu acreditava. Bem, quando eu era pequena. E isso foi crescendo. Que profissão que você quer ser? O que você quer ser da vida? O que você... Liberdade. Liberdade. Eu acho que o ator ele busca muito essa liberdade, ele usufrui também muito dessa liberdade. Principalmente quando está em cena, né? Vários personagens, as possibilidades ali de estar fazendo. Cheguei aqui na cidade com nove anos. Frequentei o colégio como de costume. Reconheci que aqui na cidade não tem um teatro. E aí tinha as histórias da minha avó, histórias da minha família, do teatro, do cine Itaúna, de algumas coisas que tinha na cidade. Eu falei, caramba! Eu queria tanto conhecer, tanto fazer parte. Fiquei sabendo que aqui também tinha carnaval. E era muito bom, tinha cultura, né? Eu falei, vó, o que a gente está fazendo aqui? Aqui não tem nada! E resgatar, pelo menos na fala, em um histórico. E também vendo os documentários, né? De artistas locais da cidade, de como era a nossa cidade. Isso me enche muito de alegria. E nesse período eu fiz teatro dentro de projetos sociais daqui da cidade. O nome dele era Pro Jovem. Passou muitas pessoas incríveis. Por que eu falo isso? Porque o governo tem ativação direta na participação da comunidade. E eu participava muito de coisas populares, coisas públicas que o governo concedia, né? E eu tive a oportunidade muito rápida de fazer um teatro, através do Pro Jovem. E um pouco tardia, com 19 anos, eu descobri que aqui na cidade tinha um teatro, que era no Casarão das Artes. Eu não tinha emprego. Minha avó jamais teria condição, porque minha avó criou cinco netas sozinha, né? Mãe solteira. Jamais teria condições. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer pra fazer o que eu amo? Eu gosto, eu amo teatro, eu quero isso. E até então eu não sabia o que era estudar teatro, o que é ir pra fora. Porque já vem numa base de não ter condição nem de pagar uma mensalidade dentro de uma cidade. Como que seria ir pra fora e fazer uma faculdade? Aí já era uma outra realidade. Eu juntei toda a minha coragem, toda a minha vontade e falei, eu vou. E fui. Encontrei com a Bia, ela quem ministrava a aula naquele período. Falei com ela, Bia, eu não trabalho no momento, eu não tô tendo condição. Mas eu quero muito. Eu amo o que eu faço. Já fiz teatro antes, eu quero voltar a fazer, eu amo. Ela falou, então, eu vou olhar, né? A gente realmente trabalha com algumas bolsas. Eu falei, não. Mas é por período, porque eu vou conseguir um serviço. A Bia demorou por volta de uma semana e meia pra me dar a resposta. E quando ela me deu a resposta, né? Que seria possível uma bolsa. Eu falei com ela, ela não precisa porque eu consegui um emprego. Então, as coisas foram muito bem caminhadas. Durante um ano, em 2014, isso. Fui fazer o período de teatro como curso. Já estava num outro emprego, eu tinha possibilidades ali, né? De contribuir, de estar pagando as minhas mensalidades. E dali eu desembolei. Comecei a fazer outros cursos fora. Fui pra fora, direto. Eu vou pra fora fazer curso no Rio, Interfrotone, BH. Porque a gente não pode parar. Eu comecei no teatro em 2014, o Caratingafo vem em 2016. Foi onde eu pensei assim, Ana, aonde você quer ir? Você precisa saber quem você é. E eu precisava passar pela minha identidade. Eu precisava entender quem eu era pra saber aonde que eu queria chegar. E isso aconteceu através de uma transição capilar. Eu reconhecendo os meus cabelos, a minha textura. Entendendo que o melhor e o mais bonito é aquilo que eu tenho, não é de comparação. E foi uma das coisas que eu aprendi muito no teatro. Cada um tem o seu limite. Cada um vai fazer de um jeito, porque ninguém é igual a ninguém. Então, o Caratingafo se levantou por causa dessa questão também muito pessoal. De entender as minhas fragilidades, de entender as minhas raízes. De entender que isso também é bonito. O volume é bonito. Fora os preconceitos impressos em nós, de uma maneira ou velada ou não. A gente acaba comungando sem compreender a proporção daquilo. E aí, quando eu quis tirar essas amarras de dentro de mim, convidei várias outras pessoas que estavam em transição. Ou que estavam passando por esse momento de aceitação. E convidei pra uma sessão de foto. Todo ano tinha um. Fora essas edições de eventos grandes, a gente tinha intervenções durante o ano. E vale lembrar que o Caratingafo volta a ter tudo a ver comigo, porque o Caratingafo é todo artístico. A gente trabalha o teatro, a gente trabalha a dança, a gente trabalha a valorização, a sua transição. De uma maneira muito lúdica. De uma maneira que você consegue acessar sem estar te rasgando de fato. E às vezes as palavras não tem um alcance da maneira que a arte consegue ter. O da Paz veio de encontro muito forte comigo no ano de 2018. Eu já conheci esse texto através da rede social. Passei a seguir quem escreveu o texto, que é Marcelino Freire. Um autor pernambucano, um cara incrível. Muito resistente, muito militante naquilo que ele fala. E muito conhecedor. E gosta muito de provocar. E eu entro muito nesse lugar, dentro da minha arte. E aí conhecendo o da Paz, conhecendo a história, que infelizmente é uma história triste. Desde 2006, lá em São Paulo, houve assassinatos e várias outras coisas muito negativas. E aí as pessoas lindas, belas da televisão, veio com bandeira, veio com blusas da cor branca. Com uma leveza, com um quilo de Paz, querendo levantar a bandeira, falando de Paz. Sendo que todos os dias o povo negro morre. Então, o da Paz me atingiu muito nesses lugares. Eu, moradora aqui de Caratinga e acredito muito na nossa cidade, infelizmente tive uma perda de um conhecido que já fez aula de teatro. Que num futuro seria bolsista, por não ter condições de estar no espaço onde eu dou aula de teatro. Infelizmente, ele foi morto e é uma morte que ainda não foi solucionada. Isso me instigou muito no da Paz. Eu falei, tá sendo os meus, tá sendo algo perto. E também aconteceu a morte da Marielle, como outros, né? Do motorista dela e com vários outros. Porque às vezes quando a gente cita só essa imagem, a gente só quer falar daquilo que já foi ibope. Ou aquilo que já foi dito, que todo mundo já conhece. Não, do nosso lado tem pessoas morrendo a todo momento. Ou de fato precisa tirar sangue, ou de fato sendo sufocado de alguma maneira. Então, da Paz vem muito de encontro também aquilo que eu acredito. Da maneira de denunciar através da arte. Porque a arte, de uma maneira ou de outra, ela pode te atravessar. Mas de maneira nenhuma ela te invade. Ela chega, mas ela não te invade. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da entrevista com Ana Paula Faustino. Fique ligada. E estamos de volta com o Diversidade, hoje mostrando o trabalho da atriz Ana Paula Faustino. O monólogo da Paz, que ela adaptou e dirigiu em 2019, foi apresentado em diversas ocasiões. Uma delas foi um evento virtual recente, apoiado pela lei Aldir Blanc. Na segunda parte da nossa conversa, ela deu mais detalhes sobre essa produção. Esse texto é de direção minha e atuação também. E eu precisei colocar muito o meu lado simples do ser humano. De olhar mesmo na simplicidade. Muitas coisas que são mais difíceis de ser feitas são as coisas simples. Porque todo mundo acha que precisa florear muito alguma coisa. E quando eu peguei o da Paz, falei, eu quero, eu desejo. Entrei em contato com o Marcelino, pedindo toda uma autorização nessa ética artística que é necessário se ter. E aí eu pedi ele, ele liberando, e eu falei, eu preciso, mas eu não quero me comunicar com qualquer pessoa. Porque o que o texto fala, o que esse monólogo fala, o povo preto já sabe. Não é pra essas pessoas que eu quero falar, porque elas sofrem. Elas já vivem isso. Então eu quero falar pra outro tipo de pessoas. E é um texto que ele chega, igual eu te falo, não invade, mas se posiciona, mostra ali. Posicionamento, coisas que vêm acontecendo na nossa realidade, nas nossas comunidades. E aí eu tive inspirações e quis ir além. Eu falei, não só pro meu povo preto que vive, que quer ver e entender de uma maneira artística, um pouco poética, embora ser forte. Mas também uma outra classe que eu desejo alcançar. E o Karatim Gafan, ele é muito inclusivo. Tive uma inspiração de convidar o meu colega, companheiro Leandro Brum. Ele trabalha com intérprete de Libras. Eu falei, essas pessoas também precisam de teatro. Essas pessoas precisam também se alimentar disso. Ele topou de imediato. Eu vi que o Da Paz precisava demais, demais, sabe? De mais pessoas a serem ouvidas, a mais pessoas a serem escutadas e mais pessoas a serem chegadas a essas mensagens, né? Chegar a mensagem pra elas. E aí, como sempre, o teatro precisa de uma música. Que a música, ela transborda. A música, ela consegue chegar em qualquer lugar. Convidei o meu colega também, K9. E o K9, ele me instigou de uma tal maneira que uma vez, né? Estava no mesmo ambiente do que ele. Falei, e aí, K9, toca muito instrumento? Como que tá a sua vida, né? Eu sei que você gosta muito de tocar. E ele toca várias coisas, vários instrumentos. E ele falou assim, Ana, eu toco mais quando meu filho vem na cidade. E o filho dele mora lá em Mariana. E não é direto que o filho dele vem. Falei, K9, eu quero ser ousada com você. Mas eu espero que você tope isso. Eu tô pra dirigir uma peça. E eu queria muito que você pudesse tocar a sua gaita na minha peça. Eu acho que tem tudo a ver. Se você realmente quiser, você me fala. Eu vou sentar com você, te mostrar a proposta. E aí, você dá de novo a sua resposta, se é sim ou não. E tá aí o K9, direto tocando a gaita dele. Independe se o filho dele vem ou não tocar aqui na nossa cidade. Então é isso. A gente coloca, a gente vê a arte nas coisas simples. A live foi aprovada na Lei Aldeblanc, nível municipal aqui da nossa cidade. Eu enviei uma proposta enquanto artista regional e foi aprovada, ainda bem. Vai acontecer o seguinte. Vamos fazer o da Paz, eu, K9 e Leandro. Leandro, intérprete. O K9, gaitista. E eu na atuação e direção. Chai na produção. E aí, logo depois dessa apresentação, dentro da proposta do da Paz, tem tudo a ver. Uma pessoa que entende de lei, entende as pessoas que estão nessa margem, né? À frente, infelizmente. Então eu tive o prazer de convidar e ela aceitar, a Doriane Carvalho. Mudar a Paz é muito do povo, né? Não é grandes coisas. É coisa normal, sabe? É um quintal, é um varal com roupas. O da Paz é a gente, a pessoa é no dia a dia. A transmissão do espetáculo e do bate-papo foi no dia 14 de março, mas o conteúdo continua no ar no Facebook da Ana Paula. O endereço é facebook.com.anapaula.faustino.50 E o Diversidade fica por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço e até a semana que vem.